E a pesquisa do IBGE também mostra que o Brasil tende a se tornar um país de idosos. O ritmo de crescimento da população caiu e, na última década, o número de brasileiros aumentou menos de 2%. O motivo é a redução da taxa de fecundidade. A trajetória de queda da fecundidade no Brasil começou na década de 70. O número de filhos por mulher passou de 6 em 1960 para menos de 2 filhos em 2010. Em todo o país, os números reduziram. A região norte é a única que registrou taxa de fecundidade acima da de reposição, com mais de 2 filhos por mulher. Na área rural, a queda foi menor. Embora o número de filhos tenha diminuído, as mulheres da zona rural ainda têm mais filhos que as da cidade. O nível educacional influenciou na diminuição da fecundidade. Entre as menos escolarizadas, o número de filhos chega a 3, enquanto as mais instruídas têm, em média, 1 filho. Hoje, mais de 60% das mulheres em idade fértil no país têm ensino fundamental completo.